Bom dia, bom dia meus aliados, acabei de tomar uma ducha, não é nem 5 e meia da manhã, tô atrasado, atrasado não, minha meta é começar até 5 e meia, eu tenho que vazar aqui do Imbu até 5 e meia da manhã depois, pego o maior trânsito na Resbittencourt, então tô dando certo, ontem saí 5 e meia da manhã, patequina hein, patequina ontem, ontem deu tudo certo, graças a Deus, passando aqui um protetor solar, seus clandestins ganham, protetor solar agora tem que passar né, enfim, cuidar da lataria, pra não envelhecer rápido mano, você tá doido, bora lá, terça-feira, mano, ando dormir um pouco, mas faz parte do processo, o que não dá é pra dormir menos de 6 horas por dia, tô dormindo aí essa média de 6 horas por dia, olha aí meus aliados, dormi 6 horas e 13 minutos, tá ruim, mas tá bom, tá bom, mas tá ruim, vou terminar de me arrumar, já me arrumei, seus clandestinos cena rápida, agora eu vou passar um perfume, ó, perfume novo, seus clandestinos, estou extremamente apaixonado desse perfume, Dior Home, você tá doido, cheiro da riqueza, esse perfume é bom demais, mas não supera o bleu de chanel, minhas coisas já tá prontas, arrumei a mala ali rapidinho e montei minha marmita, minha marmita já tava pronta, vou tomar café da manhã na rua, lá pra umas 9 horas da manhã, então bora lá seus clandestinos, lojinha já tá aberta, ó, tudo zerado, se Deus quiser vai ser uma terça-feira abençoada, ó, o odômetro tá zerado, deixa eu baixar a luminosidade, o odômetro tá zerado, o tanque tá cheio, então bora lá seus clandestinos, 5h26, a gente tá dando play na McLaren, e vai ser uma terça-feira abençoada. Bom, seus clandestinos, abriu caixa da empresa, ó, 63 malandros aqui pro Braz, e já tô com uma pra pegar, pegar a Nicole, no Belém, lá pra Barra Funda, se tocar alguma coisa melhor na 99 no caminho eu faço. Meus aliados, peguei lá do Bom Retiro, aqui pra Barra Funda, daí da Barra Funda eu tô pegando uma lá pra Bela Vista, 28 reais, se eu não me engano, 27 ou 28 reais, tá tocando umas 99 aqui com o dinâmico, mas o trânsito tá daquele jeito. Vou fazer essa da Uber, tá no Comfort, lá pra Bela Vista. Bela Vista é um lugar bom de se rodar também de manhã. E a 99 tá ligado, porque de repente se toca alguma coisa melhor na 99, eu cancela a Uber. É isso, será que a gente bate duzentinho? duzentinho aí até umas nove e meia da manhã, é, nove e meia, dez horas, que aí eu vou parar pra tomar um café, dar aquela clareada nas ideias. Meus aliados, eu peguei uma tiazinha chata, hein, uma senhorinha. Meu, veio ditando o caminho todo, véi, e o tempo só aumentando, ainda bem que a corrida não era longa, era uma corrida de 20 minutos, deve ter virado uns 30 minutos, véi. Tiazinha, não, vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, não, mora há 30 anos nesse bairro, e não sei o que, não sei o que lá, e eu doido pra me livrar logo dessa corrida, véi. Mas deu certo, tô indo pegar um agora lá pro Jabaquara, aqui do Ipiranga pro Jabaquara, 20 conto, na verdade, 19 reais. Bora, vamos ver se eu bato aí os duzentos conto antes das dez horas da manhã. Comecei cinco e meia, né, vamos ver aí. Se eu comecei cinco e meia, em quatro horas, tá até as dez aí, em quatro horas e meia, duzentos reais, vamos ver se a gente bate. Desembarquei aqui no Jabaquara, e agora, tô com 180 reais, seus clandestinos. É, 180 reais. Agora são nove e vinte, falta vinte reais pra bater duzentos em quatro horas de trabalho, mas agora eu vou parar pra tomar um café, que eu tô morrendo de fome, e aí a gente segue o baile. É, não foi das melhores essa manhã, já tive manhã, manhãs muito melhores, mas 180 reais pra três horas e pouco, deixa eu ver, pra, para... Três horas e quarenta e cinco minutos online. Três horas e quarenta e cinco, cento e oitenta malandros. Vou parar pra tomar um café. Vou na padaria diferente, aquela Ceci, padaria Ceci. Fica aqui, aqui eu acho que já é meio que saúde. Muita gente já falou muito bem dessa padaria, vou tomar um café lá. Vai dar uns vinte conto. Comer um pão com ovo e um café com leite. Mas é legal que essas padarias, tipo assim, mano, você paga caro num misto, mas no misto vem o quê? Umas cinco fatias de presunto, umas cinco fatias de queijo. Esse dia eu paguei caro num misto, velho. Vem uma fatia de queijo e uma fatia de presunto, velho. Você paga caro num bagulho e o bagulho e vim representando, beleza, agora você paga barato. Ô, você paga caro e o bagulho e vim na maior miniscuência, aí não dá, velho. Vou ver lá essa padaria. Todo mundo fala bem dessa padaria. Ceci, vou lá. Seguinte, tomei meu café, agora... O bagulho deu caro, hein? Deu vinte e dois conto o café da manhã. Um pão com três ovos, um pão com três ovos e um café com leite. Tá bom, né? Também eu não vou gastar mais hoje na rua, não, que eu trouxe marmita. Sabe o que eu vou fazer? Vou ir lavar o carro, velho. Vou ir lavar o carro lá em Congonhas. Lá na frente de Congonhas, praticamente. O lava rápido que tem lá. Meus aliados, agora são... Dez e dezenove. Eu tô com duzentos reais, ó. Eu ia lavar o carro, mas tava cheio de... Tava cheio lá, hein? Aí eu desisti. Tô aqui na Rua da Paz, seus clandestinos. Acabei de desembarcar pra cá. E esse horário morre, velho. Dez horas da manhã até meio-dia. Tem que fazer milagre pra fazer dinheiro, porque o movimento morre e morre com força. Vamos ver o que eu armo aqui. Vamos ver o que eu armo. É, meus aliados. Olha onde que eu vim parar. Meu, aqui é meio que divisa de campo limpo, com capão. Então, peguei lá na Vila Andrade pra cá um windrive. Vinte e oito reais. Aí eu vim pra cá e agora já tô com uma lá pra Moema. Vinte e sete reais, trinta e oito minutos. Eu vou fazer, porque... Melhor do que ficar aqui, né? Pô, mas esse horário da manhã é horrível, né, meu? Das dez da manhã até meio-dia. Então... Não tem... A gente não tem como ficar escolhendo a corrida perfeita, esse horário. Tem que pegar menos pior. E aqui é o seguinte, seus clandestinos. Encostei aqui, vou lavar o carro. Só tem um carro na frente. Vou lavar o carro. Tinha pegado pra cá a corrida pra Moema. Vou mostrar pra vocês quanto deu. Vinte e sete malandros. Vai dar meio-dia. Deixa eu ver quanto que eu tô. Nem lembro quanto eu tô. Vamos ver. Tô com duzentos e cinquenta contos, seus clandestinos. Meio-dia, duzentos e cinquenta contos. Em compensação, ontem era meio-dia, eu tava com quatrocentos. Mas é isso. Lá veio a viatura, foi cena rápida. Ah, já aproveitando, vou deixar o endereço desse Lava Rápido, que ele é quase em frente com o Goiás, seus clandestinos. Eu gosto de lavar lá, porque nunca tem muito carro. A lavagem é muito boa. E eles funcionam das oito da manhã às dez da noite. Então, pô, é uma opção interessante pra gente que tá na rua aí o dia todo. De repente você só consegue lavar à noite o carro. Então funciona até dez horas. Vou deixar aqui, ó. O endereço é Avenida Moreira Guimarães 1012, se eu não me engano. Vou deixar aqui. E é isso. Peguei uma corrida já de vinte conto aqui pra Vila Mariana. Mariana, é... Paraíso, por aqui. Vamos esperar a próxima. Lojinha tá aberta, hein? Daqui a pouco eu já vou bater meu almoço. Seus clandestinos, tô batendo meu almoço aqui. Tô aqui nos jardins. Meus, pensa num lugar que só toca corrida ruim, hein? Tô tocando corrida de dez reais. Vinte e cinco minutos. Não dá, não. Vamos parar aqui no Morumbi, ó. Vamos lá somar quanto eu tô, ó. Duzentos e oitenta e seis e oitenta e três. Duzentos e oitenta e seis vírgula oito três. É isso mesmo? Oitenta e seis? Isso, oitenta e seis. Mais o que eu tô na inDrive. Vinte e cinco, vinte e um. Mais vinte e cinco, treze na noventa e nove. Trezentos e trinta e sete. Essas clandestinas agora eu vou pegar essa Uber aqui, ó. De quinze malandros lá pro Itaim. E é isso. Bater quatrocentos reais eu vou encerrar as atividades porque eu tenho que ir no mercado, hein? Meus aliados, já tô encerrando as atividades. Ó, eu fiz... É, trezentos e noventa e quatro reais até agora. Trezentos e noventa e quatro. Eu vou... Vou passar num... Sacolão, que fala? Bagulho de fruta, é... Vou passar num que tem aqui na Vila Andrade, velho. Esqueci o nome. Oba. Vou passar no Oba, vou comprar umas frutas aqui, mano. Faz tempo que eu não compro umas frutas, velho. E eu tô gastando mó dinheiro na rua, mano. Tomando café na rua porque o meu café da manhã era pra ser fruta. E aí eu fico parando nas padarias aí pra tomar uns cafés, mano. E tá indo mó grana. Então, eu vou passar pra comprar umas frutas. Depois eu vou passar no mercado. Eu vou comprar ovo, pão. Essas outras... Esses outros apetrechos aí. Então, eu bati quatrocentos contas. Eu vou mostrar tudo pra vocês, seus comunitinos. E agora, como eu já tô encerrando as atividades, já tô indo lá no Oba, Vou parar o Relieve. É esse aqui que eu tô levando, ó. Melão, dois abacaxi, manga, tomate cereja e morango. Quanto será que vai dar essa brincadeira aqui? É, meus aliados. Passei, ó. Eu saí do Oba, fui no pão de açúcar. Comprar ovo, comprar os outros bagulho que faltava, velho. E agora eu tô num trânsito lascado aqui na Regis. No final do Taboão, né? No final do Largo do Taboão, ó. Nossa, os clandestinos pra ir pra casa, ó. 39 minutos, 13 km, velho. Cê é doido, ó. Que horas são agora? 6 e 15. Um trânsito lascado. Vou chegar super tarde em casa. Meus aliados, cheguei em casa. Tava no telefone caixerosa. E, ó. O resultado foi esse, seus clandestinos, ó. 343 na Uber. A Uber sempre mandando no mercado. 25 na 99, 25 na InDrive. E essa brincadeira, seus clandestinos, 394 malandros. Em 11 horas e 14 minutos na rua. Quase 2 reais o KM. O KM ficou 209 o KM. Quase 400 reais. Quase 2 reais o KM. Então, foi esse o resultado. Um dia que foi muito difícil. Essa aí foi minha terça-feira, seus clandestinos. Gastei 400 conto. Ganhei 400 conto. E praticamente gastei tudo no mercado, ó. Agora é só organizar as coisas. Comprei os bagulho no mercado. Comprei leite. Comprei frango. Comprei. Comprei a coquinha zero. Comprei leite. Oh, esse bagulho aqui é bom, hein? Na vigor. Comprei frango. Filé de frango. Aqui. Fruta. Ovo. E é isso. Tá aí mais um vídeo pra vocês. Seus clandestinos tipo vlog. Espero que vocês tenham gostado. Vou organizar as coisas aqui. Bater a janta. E me preparar pra amanhã acordar de novo. 4h45 da manhã. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. É nóis, meus aliados. Tchau.